Música Mulheres e mercado de trabalho, pesquisa da fé aponta crescimento acentuado na taxa de desemprego. Na capital, centro de triagem para presos provisórios começa a operar com plena capacidade. E mais, volta às aulas, queda no PIB, fraude no SUS e a previsão do tempo, canal aberto, está começando. Música Olá, muito boa tarde. As mulheres foram as mais atingidas pela queda no número de empregos na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo a FE, o aumento de desocupadas na população economicamente ativa foi de 23%. Os números pesaram mais para as mulheres trabalhadoras. A taxa de participação feminina passou de 47,2% em 2015 para 45,8% no ano passado. A Jéssica sentiu na pele as dificuldades da empresa onde trabalhava até janeiro. Para mim, a surpresa não foi só eu. Foram exatamente, assim, por cima, 14 pessoas. Eu atendia quatro lojas. E aí, agora, eu, essas quatro lojas, quem é que vai atender? Está todo mundo agora se virando. Os que ficaram na empresa estão se virando. Uma década de avanços nas diferenças entre homens e mulheres foi revertida em dois anos de crise. De 2004 a 2014, a queda na taxa de desemprego e o aumento do rendimento médio colaboraram para estreitar as diferenças entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Mas este ciclo foi rompido em 2016. Enquanto a taxa de desemprego masculina fechou em 2016 em 10,2%, a feminina foi de 11,2%, um ponto percentual maior. E este foi o primeiro aumento em 11 anos depois da menor desigualdade da série histórica da pesquisa, que foi em 2015, com diferença de 0,7%. Além disto, aumentou em uma hora a jornada de trabalho feminina, o que impactou na queda do rendimento médio real por hora. Teve um crescimento de mulheres autônomas. É um comportamento que a gente vem observando, principalmente no segundo semestre de 2016, o aumento dos autônomos como um todo, em especial as mulheres. Os números da pesquisa mensal da FE, FGTAS e Diese mostraram retração em todos os setores, com quedas expressivas para as mulheres na indústria, com menos 12 mil postos de trabalho. A principal atividade das mulheres ainda está concentrada no setor de serviços, com destaque para o doméstico. Na crise, as mulheres estão nas posições mais vulneráveis. São aquelas ocupações mais precárias, ou seja, o trabalhador sem carteira assinada, o emprego doméstico e o autônomo. E para as mulheres, a gente teve um cenário que levou para um processo de maior precarização em relação aos homens. A dona Antônia trabalhou uma vida inteira na casa de outras pessoas e sempre conseguiu emprego. Não perdeu a esperança, mas acha que agora está mais difícil. Agora, pela minha idade que está, estão pedindo, às vezes, até 45, 50. É, a pessoa tem que confiar aqui, ter fé que vai conseguir, né? A reforma da Previdência Social, proposta pelo governo federal, foi alvo de mais um protesto esta manhã no aeroporto Salgado Filho. Com faixas e cartazes e distribuindo panfletos, cerca de 100 mulheres ligadas à Via Campesina, MST, Central Única dos Trabalhadores e Levante Popular da Juventude, se reuniram das 5 às 8 da manhã nos portões de embarque das companhias aéreas Gol e Latam. As mobilizações têm o objetivo de informar a população e pressionar senadores e deputados federais da base do governo Temer a votarem contra a PEC 287. O Produto Interno Bruto Brasileiro fechou 2016 com uma redução de 3,6%. Analistas confirmam que a economia vive o mais longo período recessivo, uma vez que já havia apresentado encolhimento de quase 4% no ano anterior. Os dados sobre o PIB foram apresentados esta manhã pelo IBGE. A indústria registrou uma queda de 3,8% na comparação do ano passado com 2015. Já o setor de serviços caiu 2,7%, relacionando os mesmos períodos. O declínio mais acentuado ocorreu na agropecuária e chegou a 6,6%. Em Porto Alegre, região metropolitana, a terça-feira é de sol entre poucas nuvens. À tarde, a sensação de abafamento aumenta. Na capital, faz mínima de 19 e máxima de 31 graus. O decreto da Prefeitura que altera a rotina das escolas é analisado pelos conselhos escolares da capital em assembleias com professores e pais de alunos. As atas dos encontros serão encaminhadas amanhã ao Ministério Público. Esta manhã, representantes dos sindicatos vinculados ao Magistério Municipal discutiram o tema em reunião com o secretário da Educação, Adriano Naves de Brito. Quem acompanhou o encontro foi a repórter Marta Crote, que traz mais informações. A reunião é uma tentativa de estabelecer uma nova rotina para as escolas municipais. O secretário de Educação tem dito que é possível adaptar a proposta da Prefeitura à realidade de cada escola. O grande ponto de atrito tem sido a questão da compensação das horas feitas a mais. Os professores não abrem mão de compensar as horas trabalhadas por um turno fora da escola. A Prefeitura quer que os professores estejam nas escolas de segunda a sexta-feira o turno inteiro. Por enquanto, as escolas estão seguindo a diretriz estabelecida pelos conselhos escolares no final do ano passado e não estão obedecendo o decreto da Prefeitura. Marta Crote para o Canal Aberto. Veja daqui a pouco, centro de triagem para presos provisórios na zona leste da capital começa a operar com plena capacidade. E em instantes, saiba como prevenir a trombose, doença que atinge por ano mais de um milhão de pessoas. O sol predomina em todo o estado com ocorrência de chuva passageira. No norte, faz sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Em Caxias do Sul, máxima de 29 graus. No oeste, tempo aberto e pouca nebulosidade. Em Uruguaiana, máxima de 33 graus. Na região central, sol entre nuvens. Pode chover rápido à tarde. Em Santa Maria, máxima de 32 graus. E no sul, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Em Bagé, máxima de 30 graus. O governador José Ivo Sartori e o secretário de Segurança Pública César Schindler visitaram hoje o centro de triagem de presos provisórios na zona leste de Porto Alegre. As celas foram erguidas pelos soldados do Comando Militar do Sul. Um segundo centro pode ser construído no mesmo local ainda este ano. A equipe do governo e os generais conferiram as seis novas celas do centro de triagem. Cada uma delas tem capacidade para alojar 14 presos, o que totaliza 84 novas vagas. Um trabalho fruto da parceria entre o Executivo Estadual e o Exército. A integração também começou aqui e depois ela vai para os municípios, vai para os outros lugares no sentido de viabilizar, acelerar um processo do qual todos nós estamos destinados a querer criar condições melhores, de oferecer melhor segurança. Nessa parceria, o governo estadual oferece os recursos financeiros e os militares fornecem a engenharia e a mão de obra para a construção das vagas, o que permite que a obra tenha um custo-benefício melhor. Esta obra custou 270 mil reais, em outras circunstâncias ela sairia no mínimo 3, 4 vezes mais cara, seria mais lenta porque teria que ter um processo licitatório e obviamente isso demanda tempo, burocracia etc e tal. Então é importante esta integração, esta parceria do Exército conosco e ele se materializa não só nesta obra, mas também em operações de rua, como vocês têm acompanhado, já feitas e vamos reiniciá-la agora aqui em Porto Alegre no mês de março e progressivamente em outras cidades grandes do Rio Grande do Sul. O centro de triagem se localiza no Partenon, em um terreno do Instituto Forense. Uma segunda obra pode ser realizada no mesmo local, com capacidade para 120 vagas, caso o Exército e o governo cheguem a um acordo. Se for com o Exército, sim, porque isso, como são dois entes públicos, dispensa licitação, o procedimento é muito mais rápido, muito mais ágil, a negociação é direta. Agora, se for licitação, bom, tudo depende, porque às vezes a licitação é contestada, tem recurso administrativo, às vezes tem recurso judicial, às vezes começa a obra, a empresa tem dificuldades. O governo estadual quer ampliar a integração com o Exército no que tange à segurança. O general do Comando Militar do Sul, entretanto, ressaltou que a parceria deve ser feita sem que se extrapole as competências dos militares. Nós, sim, na volta das áreas militares, nós podemos nos fazer presente em treinamento e em outras atividades. A Redenção já é parceira do Exército Brasileiro, eu fui aluno do Colégio Militar, nós executamos atividades de treinamento físico ali. Então, o Exército já se faz presente. Então, dentro dos limites daquilo que nós é legalmente considerado como área militar, nós podemos nos fazer presente. Mas a parte de policiamento não cabe ao Exército. Nós podemos cooperar em diversas atividades. A Procuradoria de Prefeitos e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado cumpriu, nesta manhã, quatro mandados de busca e apreensão em Ivoti, no Vale dos Sinos. A operação, batizada de F51, investiga um esquema de fraudes na fila do Sistema Único de Saúde. A ação teve origem em 2015, quando a prefeita eleita do município e mais duas pessoas foram denunciadas por inserirem informações falsas no sistema de marcação de consultas do SUS em Taquara, de pacientes residentes em Ivoti, com o objetivo de agilizar o atendimento deles em unidades hospitalares da capital. Até o final de janeiro, aproximadamente 14 mil pacientes estavam na lista de espera para exames no Sistema Único de Saúde, aqui em Porto Alegre. O maior número de solicitações atrasadas é para ultrassonografias transvaginais, com mais de 3.400. Em segundo lugar, no que se refere ao tempo demasiado de espera, havia o registro de 2.300 requisições de eletrocardiogramas. As informações são da Prefeitura da capital. Por outro lado, os dados apresentados pela Secretaria Municipal da Saúde apontam que 52% das requisições avaliadas tiveram um encaminhamento adequado. Ainda falando sobre saúde, uma doença que mata mais de 1 milhão de pessoas por ano em todo o mundo. Muitas vezes, a trombose ataca de forma silenciosa, mas há diversas formas de prevenção. A reportagem da UPF-TV conversou com pessoas que enfrentam a doença e com especialistas. Bastou um inchaço fora do normal para a dona Irene desconfiar que algo estava errado. Depois da consulta, o diagnóstico. Trombose. Eu estava fazendo um tratamento contra o câncer e começou a inchar a minha perna. E daí, quando a perna começou a inchar, eu achava que era do tratamento. Eu liguei para o médico, contei com o estado que estava a minha perna, eu vim e ele fez o exame e era a trombose. A trombose pode ser dividida em arterial e vascular. São decorrentes de problemas de coagulação sanguínea. Cerca de 90% dos casos atingem as pernas. Nos mais graves, os coágulos podem evoluir para uma embolia pulmonar e levar à morte. A trombose venosa é aquela mais silenciosa. Ocorre particularmente em pacientes acamados. A trombose arterial pode ser aguda ou crônica. Uma oclusão arterial aguda é aquela que o paciente para numa emergência por dor aguda e forte no membro. Algum coágulo que se desprendeu da circulação e trancou naquele membro. Ou a formação de placas de ateroma ali, uma dessas placas acaba quebrando e levando a uma oclusão aguda. E quem pensa que a trombose acomete só pessoas com mais idade se engana. Esse é o caso da Lenice. Ela, que é jogadora de vôlei, com apenas 23 anos, teve um susto após uma lesão sofrida em um jogo. Eu fiquei meio chateada porque tinha que parar de algumas coisas. Eu ia viajar com o time e acabei não viajando para tomar mais cuidado com a trombose. Nunca achei assim, vai acontecer comigo, porque é muito raro ter trombose tão novo. Geralmente as pessoas que tem são pessoas mais velhas. E aí, quando foi comigo, eu falei, meu Deus. Os sintomas mais comuns da trombose são inchaço, dor ao caminhar, coceira, dormência, varizes e mudança na coloração da pele, geralmente para azul ou roxo. A vida pós-trombose segue normal. É o que garante a Lenice e a dona Irene. A minha vida é normal. Eu uso meia, estou tomando um remédio anticoagulante, vou ter que tomar para sempre, mas a minha vida é normal. Pela primeira vez em sua história, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, fundada há 67 anos, terá um espaço próprio localizado no Centro Administrativo Fernando Ferrari. A nova sala de ensaios será inaugurada esta terça, às 7 da noite. E é com a música da OSPA que encerramos o canal aberto de hoje. Na sequência, fique com o plano de jogo. Boa tarde. 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 Boa tarde.